Bem-vindos ao OBEG! Eu sou o Ed, esse é o OBEGNERD e hoje vamos falar de Game of Thrones. Antes de mais nada, quero lembrarmos para se inscrever no canal se ainda não são inscritos e ativar as notificações aí no sininho para não perder nenhum vídeo novo. E, claro, curta esse vídeo aqui e compartilhe em todas as redes sociais por aí. Finalmente, no último dia 19 de maio, chegou ao fim Game of Thrones, depois de 8 temporadas no ar. Infelizmente, pelo menos para mim, ela entra naquela lista de séries excelentes com finais decepcionantes. Se bem que verdade seja dita, a série vinha já tendo uma queda de qualidade desde a 5ª temporada. Bem ali quando incluíram aquele núcleo de Dorne, que todo mundo que viu a série sabe como é que foi. Atingindo o ápice na temporada anterior, com aquele malfadado romance entre dois de seus protagonistas. Então, da mesma forma, por exemplo, que aconteceu com o Dexter, não foi exatamente uma surpresa, um final ruim. Nossa, o que aconteceu? De onde veio esse episódio horroroso? Já era uma queda de qualidade que vinha de temporadas anteriores, então não foi uma surpresa tão grande assim. Mas o que aconteceu de tão ruim esse final? Separe aqui alguns tópicos para comentar no vídeo. Então, daqui em diante, vão ter spoilers no final de Game of Thrones. Vou começar logo pelo mais polêmico de todos, Daenerys, Rainha Louca. No penúltimo episódio, ela resolveu queimar a cidade toda de Porto Real, mesmo ela já tendo se rendido. E ali matou criança, matou velhinho, matou mulher, homem, matou centenas de inocentes. Termina sua jornada no último episódio, sendo morta pelo Jon Snow. Eu nem acho essa ideia ruim na realidade. Acredito que ela combina bastante com esse universo criado pelo Marte. Vamos pensar, o que combina mais com a história que começou com o Ned Stark morrendo? A Daenerys chegando em Westeros e reinando com justiça, sendo uma rainha bondosa? Ou isso que vimos na série? Porém, a construção disso foi muito mal feita. Parece que ela pira de uma hora para outra. O Tyrion até tem um texto bem legal, numa conversa ali com o Jon Snow, que parece que ele está falando com a audiência. Onde ele relembra várias das atrocidades que a Daenerys cometeu ao longo de toda a série e que todo mundo apoiou porque eram homens maus. Esse é um texto até legal, coerente inclusive. A personagem flerta com a tirania desde o começo. Existia realmente esse receio dela se transformar numa tirana louca como o pai dela era. Era um medo da personagem inclusive. Só que temos que lembrar que essa é a mulher que prendeu os seus dragões por causa da morte de uma criança. Ela tinha essa fibra moral de não ferir inocentes de maneira nenhuma. Ela realmente punia esses homens maus porque eles maltratavam os inocentes. Então a atitude dela de queimar uma cidade repleta de inocentes é uma mudança muito drástica da personagem. É uma virada de 180 graus nas atitudes dela. Isso pedia um roteiro mais trabalhado. E a série teve várias oportunidades de conduzir a personagem para um caminho mais sombrio. As mortes dos dragões, por exemplo. A morte do Sordiora. Mas parece que o que fez ela ter um clique e mudar foi apenas a morte da Missandei. E mesmo essa personagem estava já afastada da Daenerys. Estava ali junto do núcleo dela, mas elas tinham tempo que não conversavam. Que não tinham um momento juntas. Estavam distantes. O roteiro tinha deixado as personagens distantes. Da morte da Daenerys, eu vou já falar dela entrando num outro tópico que é o do Jon Snow. Jon Snow mata a Daenerys numa cena típica de novela mexicana. Dando juras de amor eterno. Dá um beijo nela e a mata a traição numa apunhalada. Penso que dado o caráter do Jon Snow, seria mais proveitoso ao personagem. Ele não ser dissimulado dessa forma, fingir que estava apoiando ela e pegava a traição. Ele deveria confrontá-la de verdade. Mostrar que não concordava com aquela atitude dela de queimar a cidade. Enfrentar realmente ela como o Tyrion enfrentou. O Tyrion ficou diante dela, arrancou o brush, jogou no chão. Jogou na cara dela que ela tinha massacrado a cidade, sabe? Esse tipo de atitude o Jon Snow deveria ter tido também. Ele não é o cara heróico, o cara que era nobre, que ele tentou impedir o massacre inicialmente na cidade. Então ele deveria ter tido esse momento de confronto e dizer pra ela que iria detê-la se ela não mudasse a sua atitude, sabe? Um confronto realmente verdadeiro em vez de uma coisa de simulada e pegá-la a traição. Tanto que muita gente achava que o Jaime mataria a C.C. dessa forma que o Jon Snow matou a Daenerys. Quer dizer, algo a traição que o Jaime faria, o Jon Snow acabou fazendo. Que é uma coisa bem danosa, porque o personagem mostrou durante toda a série. E aí chega o Drogon, vê sua mãe morta, que é uma cena bem bonita. Uma que eu gostei nesse episódio, dele tentando reanimar a mãe, que é bem triste, né? O animal ali tentando virá-la e ela não se mexe. Mas a armadura de enredo do Jon Snow funciona novamente. E o Drogon, em vez de matar o assassino da sua mãe, fica em fúria e derrete o Trono de Ferro. Proteção do enredo ou consciência política do Drogon? Eu votaria na primeira opção, porque depois que o Drogon vai embora com o corpo da mãe, vemos que o Jon Snow foi preso junto com o Tyrion por traição. Quer dizer, o Vérno Cinzento também não matou nenhum deles. Pois é, os roteiristas dessa série querem nos convencer que faz sentido. O Vérno Cinzento, o sujeito que estava executando gente rendida e desarmada na rua, ter apenas prendido os assassinos da sua rainha. Um foi o executor e o outro foi o mandante, que foi o Tyrion. E o Jon Snow terminar voltando para a partilha da noite? Além de ser um retrocesso para ele, nem faz sentido. Por que esse grupo ainda existe? Proteger de quê? O que tem lá para o norte da muralha que precisa ser protegido? O Rei da Noite não existe mais. Os selvagens agora são aliados. Para que esse grupo ainda existe? Por que o Jon Snow tem que passar seus dias lá? Não tem nem lógica uma coisa dessa. Ainda tem aquela questão do Jon Snow ser um Targaryen, legítimo herdeiro ao trono, e isso é completamente ignorado. Ele não é nem cogitado na hora que estão escolhendo um novo rei. Não serviu para nada na história e nem no roteiro. Se formos analisar, se o Jon Snow tivesse permanecido morto, teria pouca influência na história e talvez muita coisa fosse até melhor. A Dainese, por exemplo, não teria a distração de um romance ou um herdeiro Targaryen com melhor reivindicação para disputar o trono com ela e deixar ela confusa. Os três dragões dela estariam vivos. As coisas seriam bem melhores para ela. O Rei da Noite não teria passado pela muralha. Ou seja, talvez a Melissandra tenha cometido um erro ao ressuscitar o rapaz que não sabe de nada. Sobre os selvagens voltarem para o extremo norte, vale observar que começa a aparecer uma vegetação ali. Então, talvez não sejam mais terras inférteis. O Rei da Noite não está mais influenciando ali. Então, pode ser que a vida possa florescer lá. Mas, ainda assim, eu acho estranho um grupo que ficou a série inteira tentando descer mais ao sul em busca de uma vida melhor resolva voltar sem maiores informações. A Sansa Rainha do Norte. Isso, eu não acho exatamente uma ideia ruim. Na verdade, eu acho que é uma das melhores coisas do episódio. Além dela ser uma das melhores pessoas para governar aquela região, tira um pouco daquela impressão que ela tinha apenas birra com a Daenerys. Mostra que ela tinha comprometimento com o norte e que ela queria o norte independente. Seja lá quem estivesse no trono lá em Porto Real. Só que sério que a Sansa se declara independente e os outros seis reinos aceitam de boa. Principalmente Dorne e as Ilhas de Ferro. Que são reinos que sempre buscaram a sua independência, tiveram um histórico de rebeldia ali. Eles não se levantaram, não tentaram conseguir o mesmo, ter a sua independência, sendo em reinos separados. Muito mal feito e muito mal contado essa história também. A Sansa ser rainha lá, eu acho ok. Os outros reinos não tentarem a independência também, eu acho falho. Tanto quando o Drogon queima o trono, eu acreditei que naquele momento os sete gentes se separariam. E pra mim ainda não faz sentido só o norte se separar. E por último, mas não menos importante, eu quero falar aqui do Rei Branco. Eu nem vou mencionar o fato dele terem colocado no comando de Westeros o personagem mais chato e sem carisma de toda a série. Mas ele está já há várias temporadas dessa mesma forma. As pessoas chegam pra ele e falam E aí ele responde E aí no último episódio, o bonitão está lá sentadinho e aí oferecem pra ele o reinado e fala É pra isso que eu estou aqui. Esse final com o Branco tornando-se rei, eles querem passar uma ideia que foi bacana ele ficar lá, que é uma pessoa sábia, com informações de toda a história de Westeros. Mas pra mim, pelo menos, fica uma mensagem totalmente errada. Você analisando as atitudes do personagem, quando ele fala que não tem interesse em ser o Lorde, mas topa ser rei, parece que ele mentiu naquele momento, né? Que o negócio dele era ser o rei. Que ele manipulou os eventos todos pra garantir a sua permanência no trono. Inclusive, a informação da identidade do Jon Snow. Ele usou esse conhecimento pra semear discórdia com a Daenerys, pra garantir que ele próprio se tornaria rei. Você tem noção que essa desgraça sabia que a Daenerys ia queimar o real inteira. E ele ficou calado, porque não queria interferir no reinado dele. Se fosse isso do corpo de três olhos ser o verdadeiro vilão da coisa, eu até acharia interessante esse plot twist, né, do Bran, na verdade, ser um vilão. Mas não é essa a ideia que o roteiro tenta passar. Essa é uma impressão acidental. Então é isso, a série termina com várias boas ideias, com a condução ruim para chegar até elas. Hoje as ideias ruins, em conclusões de personagens, eu gosto desse personagem aqui. Sabe o que é esse cara? Ele é a personificação do descaso do roteiro. Note pelas roupas dele que ele é o príncipe de Dorne. Em certos momentos do roteiro, alguém fala que o príncipe de Dorne está apoiando você. A série destruiu o núcleo de Dorne, colocou um cara aleatório pra ser o príncipe de Dorne, e não se preocupou de dar um nome pra desgraça do sujeito. Essa é o que Game of Thrones terminou. Não à toa que ela está com o ranking baixíssimo lá no IMDB das notas. Me arrependi de ter visto de forma alguma. Game of Thrones é um marco na televisão, foi um fenômeno cultural. Várias temporadas, vários momentos riquíssimos que a série nos trouxe. Essa sensação de assistir com todo mundo é uma coisa única, principalmente hoje em dia, nessa era de streaming, de todo mundo ver as coisas ao seu tempo. Então, uma série que reúne todo mundo no mesmo momento assistindo, é uma coisa raríssima e talvez não se repita. Então, Game of Thrones deixa aí o seu marco na história. Uma série importantíssima na cultura pop, infelizmente manchada por temporadas finais apressadas e com pouco cuidado no roteiro. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não se esqueçam das redes sociais, é o Alberto72, Instagram, Twitter e Facebook. Sigam a gente lá e curtam. Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês. e que a força esteja com vocês. e que a força esteja com vocês.